Música É, todo mundo sabe que eu sou bem assim Tem um chato que fazer assim Eu nunca sei porque eu tô no meio do cursor Ou né, já, já eu vou lá pegar vocês Essa música é pra impressionar vocês Eu nunca sei porque você não der dor Nunca sabe que eu der dor Ou né, já, você vai subir da minha sombra Eu não sei o que eu disse agora, zumba Agora eu vou zumba você Vem na mosca Vem na mosca Despacito, agora vamos lá no seu perigo Sempre sabem se você é um quinto Sabe do perigo E tô despacito Sempre sabe o seu perigo, não sei o que eu falei Agora eu vou derrotar o bugi, sei Eu tô vendo o Bidu agora Super, 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 super Vambora nesse circo, vai me matar Girando pra lá e pra cá Meu lugar favorito, 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 favorito Eu não passei, eu não sei o que fazer isso Ah, tô perdendo inscrito No meu canal No meu canal Opa Eu tô perdendo inscrito Porque a Gavinha não tem um canal No meu, digo Eu sempre é aquilo Eu sempre ouro Tão mesmo com o sono Sabe o que eu falo com você Eu quero que o Bidu seja assim E comer não é assim Eu não sei o que eu só tô fazendo aqui Eu tenho que voltar pra todo mundo Sim Despacito, sabe o que eu falo com você Eu sou um quarento Eu sou um quarento Eu sou um quarento Eu sou um quarento Super, 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 super Eu sou um egocentino De a dizer assim Eu sou um vilão de tudo Eu não quero ser um vilão Mas eu sou um vilão Super, super, super Eu quero ser um herói assim Sendo a sempre sim Eu vou vendo vocês Despacito, eu vou ver vocês Não acham que vai ficar É demais pra mim Eu quero ser um herói Eu quero ser um herói consume Que não é do Eu não tenho Eu não tenho Que ele ensiniza meu lugar Mas o seu lugar é favorito A gente quer que eu falo com vocês Eu sou um本当 좋 Sabino Eu sou um pato Até provocar Dos que eu sei Eu quero mais O nosso Luká É Verão Eu sou um pludio Vou ler vocês Quando a gente quer Você tem Que não Mas eu não Eu quero ser um boticão Mas eu sou um Legal Sobe, 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 sobe Eu sou bem legal Eu quero ser um herói Eu quero ser um herói Porque eu ainda quero ser Despacito Mas agora Eu quero ser um herói Despacito Eu quero ser um herói Despacito Você eu meio tempo Então você vai ser um herói Eu vou ser um herói Então você pode ser um herói